O que eu não entendia era que a estrutura não traria a Tua presença pra mim Que o que você amava naquela velha tenda era eu Eu quero voltar ao lugar Onde tudo era puro e simples Eu quero voltar ao lugar Só você e eu Quis construir um templo Eu não admitia que você morasse numa tenda Não, não Amei tantos projetos Fiz tantas coisas que você não me perdi Diga isso pra ele O que eu não entendia Era que a estrutura não traria a Tua presença pra mim E o que você amava naquela velha tenda era eu Eu quero voltar ao lugar Onde tudo era puro e simples Diga isso pra ele Eu quero voltar ao lugar Só você e eu Eu quero voltar ao lugar Do nosso amor Eu quero voltar ao lugar Do primeiro amor Quem sou eu Quem sou eu Quem sou eu Diga isso Quem sou eu Eu sou eu Pra que você me queira com tanto carinho Deus Quem sou eu 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 Eu sou teu filho Tua casa a favor Sou eu Sou teu amigo Sou eu Eu sou teu filho Tua casa favorita Sou rei e sacerdote Sou Deus Eu sou teu filho Tua casa favorita Sou rei e sacerdote Sou Deus Sou Deus Eu sou teu, você é meu Eu sou teu, você é meu Sou teu E eu proclamarei o decreto do Senhor Ele me disse, Ele me disse Tu és meu filho E fui eu quem te gerei a Deus Dá-me as nações por herança Sim Dá-me as nações por herança Oh, eu proclamarei o Senhor E eu proclamarei o decreto do Senhor Ele me disse, Tu és meu filho E sou eu quem te gerei a Deus Eu proclamarei o Senhor E foi eu que te gerei a Deus Todas as nações por herança Eu proclamarei o Senhor E foi eu que te gerei a Deus Quero me entregar mais uma vez e dizer, Deus, eu quero abraçar a simplicidade da Tua presença. Eu quero amar a velha tenda, eu quero caminhar contigo, Jesus, em simplicidade. Eu quero orar aqui por mulheres que você sabe que você precisa ouvir de um profeta Natan. Você está tão em dúvida, você tem erguido projetos, pensado em coisas, mas você não sabe se é Deus. Você está tão perdida e o Senhor está falando assim para você, eu quero estabelecer você. Mas eu preciso calibrar o lugar que eu estou te chamando, eu preciso calibrar o seu coração, levar você para um lugar que é só meu. Eu quero dirigir os teus passos, eu queria orar por mulheres que estão assim aqui nessa noite. Eu te queria que você viesse aqui, eu quero orar por você. Você está nesse momento, Deus, eu não sei. Deus, eu não sei o que eu faço, Deus, eu não sei. Eu quero construir algo para o Senhor e talvez o Senhor não me pediu. Eu preciso, preciso ouvir a Tua voz, isso, isso. Eu preciso, isso. Isso. A presença de Deus está aqui nessa noite. Isso. Ele está vindo aqui com graça e favor. Isso. Ele é tão misericordioso que Ele ouviu a Sua oração. Eu me sinto tão perdida. Ele ouviu você falando, eu não sei o que eu faço. Eu não sei para onde eu ando. Você tem se sentido sozinha nos últimos dias. Você precisa de graça. Por favor do Senhor. O Senhor está vindo aqui nessa noite. Ele está calibrando você, calibrando o teu coração. Dizendo aquilo que realmente tem importância. Sabe o que o Senhor está falando para você? Eu não estou buscando teus projetos, eu estou buscando você. Eu não quero o que você pode me dar. Eu quero você. Eu quero o seu coração. Todas as vezes que você chega na minha presença me entregando um projeto. Eu digo, ah, se ela soubesse que o projeto que eu quero é o coração dela, a vida dela. Será que você pode permitir que Deus te pegue de jeito nessa noite? Fale com você. Que Ele possa fazer no seu coração aquilo que só Ele pode fazer. A presença de Deus está aqui. A graça de Deus está aqui. Existem mulheres que estão se movimentando para lugares. Eu estou falando para você, calma, pausa. Calma. Calma. Deixa eu liberar essa unção sobre a sua vida. Eu estou te esperando para fazer o que eu quero. Você que está em casa, peça isso para o Senhor. Me restabeleça, Deus. Meu coração aberto já está. Isso. Te peço, venha encher esse lugar. Te entrego tudo o que eu tenho e sou. E também. E também quem não sou. E também quem não sou. E também quem não sou. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz para te dizer Que a Tua graça já me basta. Eu só quero levantar a minha voz para te dizer Que a Tua graça já me basta. Ela me basta, Deus. Ela me basta, Deus. Estou te esperando. Estou te esperando. Eu já fechei a porta, glória, 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 glória. Meu coração aberto já está. Peça isso. Te peço, venha encher esse lugar. Te peço, venha encher esse lugar. Te peço, venha encher esse lugar. Eu só quero Tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar. Só quero levantar a minha voz para te dizer Que a Tua graça já me basta. Eu só quero levantar. Eu só quero levantar a minha voz para te dizer Que a Tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui 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 Me deixa morar Eu não quero mais Sair daqui Eu não quero mais Sair daqui Eu não quero mais Sair daqui Me deixa morar Eu só quero tua beleza Onde não vou te pedir nada Só quero levantar A minha voz Pra te viver Que a tua graça Pai a tua palavra diz Que a tua voz é como voz de muitas águas Elas estrondam Nós sabemos que Natan representa a palavra profética A palavra do Senhor Tudo que nós precisamos nessa noite é ouvir a tua voz Eu peço Senhor Eu peço Senhor as mulheres que estão aqui pedindo direção Pedindo graça Eu peço que venha sobre elas agora a direção do alto Senhor eu quero pedir que os ouvidos espirituais sejam destapados nessa noite Que haja acesso a tua voz Que haja acesso a direções específicas do teu espírito sobre elas Senhor que haja acesso graça a favor do céu sobre essa casa Sobre as mulheres que sejam Sobre as mulheres que se encontram nesse lugar Nos inunda com a tua graça Com a tua presença nessa noite Que sejamos cheias 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 da presença de Deus O Espírito Santo Está vindo com força agora Começa a ser cheia Isso Começa a ser cheia Ele já está aí Nós somos casa Tenda A velha tenda Essa é isso Pai Me enche Enche com a tua presença Enche com a tua graça Mais Seja cheia Seja renovada no Espírito Essa aqui é a casa das Marias Daquelas que amam os pés de Jesus E são apaixonadas pela presença de Jesus Oh Mais Mais intimidade com Deus Mais Mais graça do alto Seja cheia Seja cheia Eu só quero a beleza Hoje não vou te perder de nada Só quero levantar a minha mão Deixa de dizer Só quero uma causa de animar Só quero uma beleza Hoje não vou te perder de nada Só quero levantar a minha voz Assim que me deu A tua graça já me passa A graça de Deus basta sobre você Amém Olhe pra mim Escute o que eu vou dizer pra você Você não tem noção Do que uma entrega pode fazer Você não imagina Quando você entrega algo pra ele Que ele pode fazer Davi achou Que ia fazer algo Deus já tinha algo preparado pra ele Que você possa ser uma mulher que esteja disposta A entregar todas as vezes que ele te pedir Que você tenha um coração obediente a voz de Deus Que você não seja uma mulher de coração endurecido Mas uma mulher de coração Movido e guiado pelo Espírito Santo As vezes as dores que nós enfrentamos hoje São frutos das nossas escolhas de ontem E Deus está falando assim pra nós Filha colhe bem rápido essa colheita ruim E começa a plantar certo Começa a me entregar Começa a deixar Eu sou Eu sei o teu Deus Eu sei o teu Pai Deixa E eu quero profetizar Que Deus vai levantar muitos Natãs Do teu lado Talvez você vai ser um Natã na vida de alguém Eu quero profetizar Homens e mulheres que não tem compromisso com os homens Mas tem compromisso com Deus Eles ouvem ao Senhor E eles não são negligentes a voz de Deus Eles ouvem e transferem aquilo que ouviram Eu te abençoo com isso Em nome de Jesus Nós vamos adorar a Deus com mais uma canção Vamos Você quer? Nós vamos declarar quem Ele é Amém? Tem uma unção de Deus aqui nesse lugar Tem uma graça do Espírito Santo aqui Aleluia 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 Estás aqui Morrendo entre nós O que você vai fazer? Te adorarei Te adorarei Estás aqui Mudando destinos Você crê que Ele está mudando destinos? Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando milares Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando nossas vidas Te adorarei Te adorarei Te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és Estás aqui Tocando os corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui Estás aqui Furando multidões Te adorarei Te adorarei Estás aqui Restaurando os corações Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Deus de milagres Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Esse é quem tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Esse é quem tu és 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 Mesmo que eu não veja e não sinta Mesmo que eu não veja e não sinta O que acontece? Você não para, você trabalha, Deus Você não para, você trabalha, Deus Mesmo que eu não veja e não sinta Mesmo que eu não veja e não sinta Você não para, você trabalha, Deus Você não para, você trabalha, Deus Mesmo que eu não veja e não sinta 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 Você não para, você trabalha, você não para Meu Deus Meu Deus é Deus Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luta e escuridão Esse é quem tu és Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luta e escuridão Esse é quem tu és Esse é quem tu és Esse é quem tu és Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de milagres Diz a quem tu és Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Estende as mãos aí pra tua casa Isso, pro lugar onde você mora Pra tua habitação, pra tua tenda Estende Isso, começa a abençoar Começa a abençoar sua família Sua casa Em nome de Jesus, Deus Deus Começa a trazer graça sobre essa casa Sobre essa família Oh meu Deus, sobre esse marido Os filhos Toda, Senhor As situações Só o Senhor pode dar resposta Vem com graça e favor Sobre essa família, com saúde, paz Em nome de Jesus Amém Deixa eu falar uma coisa pra você Eu vou estar indo agora Uma da manhã Estou indo pra Floripa pegar o avião Pra Fortaleza Não vou nem dormir Quando o Senhor falou pra correr Com os cavalos Eu não imaginei que ia ser assim Mas Eu vou estar indo A Lani vai me acompanhar Nessa viagem Quero que vocês orem Pela minha casa Pela minha família Se Deus quiser Domingo eu estou aqui E eu quero fazer um pedido Pra você Por esses dias Sabe Antes da conferência Seja uma mulher de oração Seja uma mulher que ouve a Deus Preciso de você, Natan Preciso de você Que você seja cheia Da graça de Deus Cuidado com as distrações Cuidado Cuidado com as pequenas confusões Raposinhas Deixa Deus Pegar você de jeito E agora Oficial Até a conferência Em nome de Jesus Ó Ela vai ser transmitida Online Tá bom Gratuitamente pelo Youtube Em nome de Jesus Deus não rejeita a oração O que é que é? Oração é alimento Vamos forminha Vamos lá Nunca vi um justo Sem resposta Ou ficar no sofrimento O que é que basta? E basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos É a hora de vencer Então louve Simplesmente louve Tá chorando louve Precisando louve Tá sofrendo louve Não invoca louve Seu louvor Invade o céu Deus vai na frente Abrindo caminhos Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Pra o que nele confia Caminha contigo De noite ou de dia Eiga suas mãos Sua bênção Chegou Começa a cantar Com muito louvor 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 Aleluia Aleluia